a série maravilhosa esse jogo maravilhoso brilho ajuste da área da tela a tá bom cara não tá bom assim beleza novo jogo configurações crédito troca de usuário vamos ver configurações áudio acessibilidade silenciar efeitos sonoros músicas não garotão vozes não tá bom vou deixar assim então jogabilidade deixa assim cara sem mais delongas vamos lá lembrando que esse jogo a world evolution logo mais tá muito pica tá dublado estas são as ilhas que você deverá administrar se puder e las cinco muertes puxa quem dera quem dera fossem só assim a puta que o pai que êxtase é o melhor lugar para começar a ilha matanceiros relativamente estável dá para começar devagar engatinhando o que é uma boa idéia porque daqui pra frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes e é melhor você se preparar para isso o cara essa música é nostálgica mano nossa até fico arrepiado cara que bagulho foda e peraí ajustar um pouco a tela porque ae não não peraí ae ah o cabot eu tô aqui pra ajudar você vai começar construindo um laboratório de criação remont tá já começamos a construção de um cercado pra você basta anexar a lateral mas cuidado com os dinossauros tô brincando mas é sério construa um laboratório de criação remont é navegue na barra de ferramentas para escolher uma categoria de construção cercados oh tá eu tô meio perdido é pra construir aqui girar para a direita é assim não ah é assim é beleza vamos nos concentrar no que você veio fazer que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de 5 mortes é na verdade las cinco muertes é isso em espanhol tá é o idioma usado aqui beleza garotinho e construiu é claro que você precisa conectá-lo a rede de caminhos e a malha elétrica hum é pique Zolticon quem já tem no canal aí também é mais ou menos a mesma coisa aqui agora que começa o teste de verdade incubar um dinossauro vamos começar com o Estrutiomimo selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro é é incubi um o que? Estrutiomomino um laboratório de criação Hammond como é que eu faço isso? eu clico nele? laboratório de criação compartimento de desenvolvimento Estrutiomomino esse bichinho aqui a trama dos ambiciosos desfazer a a doutoria e o mal com o cara mano cê é foda o que poderia dar errado Iberio o Estrutiom laboratório de criação Hammond pois é aprendemos muito e investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez cara olha o matinho tio sempre tem uma última vez tá bem feito o jogo hein noventa e cinco noventa e nove liberar dinossauro aí garotão liberamos dinossauro combinações indecifráveis só a câmera que é um pouco difícil de controlar tudo resultando em um ser vivo pensante uma entidade distinta e única e agora nós simplesmente os fabricamos ou melhor você fabrica parabéns e é isso? a fundação Hammond tem três importantes áreas de interesse segurança entretenimento e ciência já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles escolha um dos contratos vai te ajudar a evoluir a sua instalação escolha um contrato doutora Caia Dual divisão de ciência divisão de entretenimento divisão de segurança contrato de segurança contrato de entretenimento dica depois deste contrato você pode realizar mais trabalhos para ajudar qualquer divisão peça mais contratos na sala de controle cara contrato científico provavelmente a gente vai ter mais espécies enfim George Lamberts divisão de segurança cara vamos cara vamos na divisão de ciência mesmo ah doutora Dua este é o nosso novo diretor de operações sei com quem estou falando Cabot eu sou a doutora Dua eu comando a divisão de ciência da nossa operação muito bem você precisa construir sua reputação na divisão de ciência não vai ser fácil comigo por aqui mas não é impossível isso envolve controlar a população de dinossauros e garantir o bem-estar deles solicite contratos aos chefes das divisões na sala de controle conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque para centros de expedições não tem problema aqui galera aqui no no microfone e mouse aí vamos lá vamos seguir Construa, conecte e forneça energia Para cintos de expedições Ele quer que construa nessa área Essa parte aqui é a parte do helicóptero Não sei porque eles colocam essas áreas Olha só, mais uma coisinha Que é a sua reputação Fica de olho nela Se tiver uma boa reputação Você tem uma probabilidade maior de se beneficiar Financeiramente eu digo Mas como tudo na vida É um jogo de equilíbrio Todas as divisões estão lutando pela sua atenção E se ficarem sem Elas tendem a levar para o lado pessoal Oxê Deu para perceber que se joga um pouco De certa forma Ele é meio complicadinho Energia Construir, conecte e forneça energia para centros de expedições Mano, eu construí Oxi E aí? Ah, eu tenho que clicar no negócio? Eu tô pegando jeito ainda, cara Pronto As pessoas pensam que o dinheiro move montanhas Move Não Não Contratos move montanhas Compromissos e dedicação Conclua um contrato e a sua reputação com a divisão de ciência Consumo de energia 10 Então você vai poder pegar missões mais complexas e desafiadoras É, ajuda Administração das linhas Administração das linhas Já estive nas ilhas antes Cometi alguns erros na ilha nublar e tentei criar algo positivo com eles Eu acredito no que estamos fazendo Só precisamos fazer do jeito certo Veja, avaliação da ilha, reputação das divisões O gerenciamento responsável dos nossos animais é tão importante quanto a criação de um ambiente seguro para os visitantes Avaliação da ilha, finanças, finanças, trans, transmissão recebendo Ciência Que isso? Missão vida pré-histórica Adquira 50% de genomes de triceratops Recompensão, um milhão Se você prestou atenção no que o Dr. Malcolm falou Você sabe como isso é importante para nós E para mim Que isso? Obtenho o genome de triceratops Esses dinossauros são encontrados na América do Norte Principalmente no sítio de escavação de formação de lance A missão falha se qualquer um dos dinossauros tem questão de morrer Então, vamos começar Juntos, podemos criar uma versão mais autêntica dos nossos dinossauros Ou seja, com o genoma completo Acho que você está à altura do desafio Não me decepcione Ó, tem triceratops aqui Ótimo Sua primeira equipe de expedição foi enviada Ao retornar, levam tudo o que foi encontrado para o centro de fósseis para extração Beleza É, cara, vamos dar uma olhada no parque aqui Basicamente não tem nada Qual o espaço que eu tenho para criar Esse todo o espaço aí? Seu trabalho na verdade é simples Criar dinossauros que atraem visitantes para as instalações O que gera capital, dinheiro E com isso você consegue realizar mais pesquisas Para construir instalações melhores E criar mais dinossauros E assim por diante Um ciclo da vida Do desenvolvimento e dos recursos Natureza e comércio Viu? Simples Beleza Vamos colocar mais alguns dinossauros aqui, mano Que a gente por enquanto só tem esse daqui A gente tem esse daqui só por enquanto Cara, bem feito mesmo, hein Missão vida pré-histórica É triceratops para a gente conseguir 50% do genoma Essa missão que eu enviei, cara Tem a parte que a gente consegue Tem lá Que tem a parte do triceratops lá Então a gente vai ver ele É Tá em expedição Beleza, vamos dar uma olhada Eu tô aprendendo com vocês aqui Então a gente vai vendo Paisagismo Demolir Visitantes Abrigo de emergência Hotel Loja de souvenir Lanchonete Esse estilo de loja Não tem, né Nenhum lugar, na verdade, né Isso daqui é o quê? Centro de pesquisa 1 Estação elétrica pequena Meu nome é Owen Grade Owen para os mais próximos Para todo mundo, na verdade Já vi coisas que prefiro não contar Mas não desisti de me dedicar aos dinossauros Aos velocidades Operacional Portamento de melhor Vazio Temos uma relação especial Como a que eu tenho com a Claire Mas menos complicada Beleza, cara Beleza, Owen Deixa eu ver aqui Centro de fósseis Permite que você extraia DNA de fósseis E âmbares Para criar novos genomas de dinossauro Interessante É, cara Interessantíssimo Fósseis Ver fósseis Nós já temos alguns fósseis Já, na verdade E temos alguns novos Que não sei se é da exploração Que a gente tá fazendo Mas tem do Triceratops Aqui Você precisa extrair Genomas de fósseis Coletados no centro de fósseis Isso vai aumentar A quantidade de dados Viáveis Para criar dinossauros Fazendo esse Ah, tá extraindo os DNAs Aqui Vou deixar essa extração Vou deixar esse daqui Aqui Porque é caro Vamos deixar esse Vamos extrair esse daqui Isso daqui Banco de dados Da InGen Dinossauros Banco de dados Novo Esses daqui São os dinossauros Que tem disponível Vão estar disponíveis Pra gente Colocar no mapa Enfim É, tem uma variedade Boa até Paleontologia Arquivo Fósseis Compartimento vazio Provavelmente é porque Já foi extraído Ah não Está na fila Está extraindo Beleza Tem algum lugar Que a gente não conectou Aquela parte vermelha Aqui Olha lá Aqui Esqueci de conectar Beleza Mano Vocês perceberam Que o jogo Está todo dublado Está todo Doblado Ponto de chegada A Fechar parque Está aberto Eu tenho controle De visitantes Não Operações Cercados Visualização De administrativas Despesas Está bem Lucro por minuto Está bem baixo Receita Missões Contratos Solicitar o que? Um novo contrato Não valeu Está bem assim Cara Eu não acho Que está aberto Eu acho Que está fechado Mas vamos ver Espera aí Aqui Está falando Que a gente tem É Vamos liberar É o mesmo Dinossauro Interessante É outro Dinossauro Que comprova Uma relação Direta Com as aves Modernas Muito top Beleza Vamos liberar Outro Ah valeu Já vi É Ah está liberando Ainda E Não A gente não consegue Colocar nenhum outro Dinossauro Por enquanto Estamos com poucos Dinossauro A gente tem que Liberar mais Vamos liberar mais Alguns desse Dessa espécie Vamos liberar mais dois Eu estou junto Com vocês aqui Pela primeira vez Jogando aqui Jurassic World Vamos mudar Continuidade Vamos colocar Algumas outras Coisas aqui O parque está bem Pequeno na verdade Vamos colocar Operações Vamos colocar Operações Não filho Opa Espera aí Vamos ver Operações Espera aí Posto de Guarda Florestal As equipes de Guarda Florestal Podem ser acionadas Para consertar Construções E objetos Vamos fazer É bom a gente ter Vamos colocar aqui Já do lado deste Só vamos colocar Deixar organizadinho Aqui ó Beleza Cara E essa montanha Aqui do caramba Já conecta Aqui já Beleza Vamos ver E para laboratório De criação Laboratório De criação Centro de Expedições Posto de Guarda Florestal Centro de Fósseis Laboratório De criação Não Agora então Liberando Cancelar Liberação Não Tá liberado Vai ser liberado Também Beleza É Mais o que Vamos ver aqui Enfim Paisagem Caminhos Energia Ele conta Espaços de melhoria Ele conta Os quais Já tem aqui Não conta né cara Ele devia informar Isso na verdade Aqui ó Estação elétrica Pequena Energia Esta aqui é uma Estação elétrica Pequena também Já tem um Na verdade Então não vou colocar Outro não Vamos colocar outras coisas Visitantes Operações Cercados É Cercas Cercas Portão Alimentação Alimentação Objetivos Incubi Gere De maneira geral Não podemos Explorá-los Sem correr Alguns riscos Beleza Ele quer que eu Dispense Pelo menos No mínimo Quatro dinossauros Liberar Quatro dinossauros Cara Eu vou Liberar Quando eu tiver Sei lá Vamos ver aqui Pera aí Vamos ver como é que se faz Uma cerca Que eu tenho que pegar O jeitinho ainda Vamos fazer uma aqui Ele puxa Risco Puxa Vamos fazer uma menor Não precisa ser tão grande Pera aí Aqui Agora pra conectar Eu não sei Ele conecta Sozinho Não Não conecta Joe Mano Quero o modo Desflorestar Desflorestar Esse negócio Aqui Tá muito Cheio de coisa Paisagem Modo demolição Cara É porque eu não consigo ver Ele tá colocando Mais vegetação Pera aí Pera aí Pera aí Cara Que tá bem Isolado Isso aqui Tá bem Difícil De De Se Prender Aqui no negócio Pera aí Vamos fazer De outra forma A árvore Que eu quero demoler Eu não consigo Mas a cerca Eu tiro fácil Ele Essa daqui Essa daqui É a branche Dessa área Beleza Os queridos Lembrem Tem quem Primeira vez Que eu jogo Tá Tô pegando Jeitinho Hotel Não sei Se tem hotel Acho Que não Vamos ver Se cabe Aqui Também não Cabe Não cabe Cara Eu não consigo Tipo Sobrepor A água Que saco Eu não sei Como é que Tira a água Não Ah Eu tenho um limite Ó Esse daqui É o meu limite Eu não posso Sair daqui Ah Mas eu tenho Áreas pra cá Pra cá Não dá Né Então Como assim Vamos ver Obstruída Construção Obstruída É cara Melhoria Tô procurando Aqui não tem Não Tem que construir Outra estação De energia Colocar aqui Mesmo A afiação Sub-estação Sub-estação Desconectar Aqui Geração De energia Ajuda Cada estação Elétrica Gera uma certa Quantidade de energia Para o parque Cada construção Consome Determinada Quantidade de energia Que aumenta Conforme São feitas Melhorias Melhora A estação Elétrica Existente Ou construa Novas Para aumentar A geração De energia Cara Eu construí Uma nova Não conectou Ela esta precisando De energia Só que Como é que Eu conecto earth Eu vou Só que Poxa, eu não entendi Parece que agora o negócio Ele tá com energia Só que tipo Eu não sei como eu coloquei Eu tenho que colocar uma subestação a cada Eu tenho que colocar uma subestação a cada coisa Será que é isso? Bom, segue o baile Bom, segue o baile Conforto, saúde Cara, eles não falaram muitas coisas não Alimento de herbívoros baixos Aqui a gente pode colocar bastante herbívoro Eu preciso colocar uma outra cerca Aqui Bom, segue o baile Bom, segue o baile De fechar tranquilo Caro demais Ixi, mano Chegamos a esse ponto Com licença O que? Com licença o péssimo comumente encontrados Oi meu nome é Isaac tem ouvido coisas boas sobre você eu sou o chefe da divisão de entretenimento de que adianta ter o maior espetáculo na terra sem ninguém para ver não responda é uma pergunta retórica o que quer dizer é que precisamos atrair pessoas para os parques trazer calor humano para as instalações multidões trazem dinheiro entusiasmos e oportunidades E aí E aí e será contrato Conclua com sucesso a incubação de herbívoro pequeno em um laboratório de criação Isso aqui eu já fiz, na verdade, né? Vou fazer de novo Na verdade eu não vou porque não dá, caro demais Modificar o genoma Nossa, vibialidade Dá pra gente fazer modificações no bicho, cara Como se fosse o Word mesmo Dá pra gente mudar o genoma do dinossauro, cara Que da hora Se tivesse pessoas pra vir, né? Tem alguém chegando aí? Uma impressão minha Sei lá, mano, parece que tá vindo gente aí, mas parece que não tá Enfim, galera, eu trouxe pra vocês pra mostrar um início, né? O início, né? No game Vou ver se eu consigo dar uma evoluída, dar uma melhorada aqui Porque tá bem perdido aqui Eu comecei a jogar agora Eu mesmo tô perdido no jogo Então eu vou ver o que eu posso fazer Pra gente dar uma melhorada A gente tá ganhando mais dinheiro, provavelmente deve ter gente aqui Só vou finalizar o portão aqui Porque o negócio tá azulado Beleza, finalizei Só que Pra finalizar o restante não dá Então é isso aí, galera A gente vai finalizando por aqui Tem gente nessa birosca É nóis Um abraço Obrigado pela audiência Segue no próximo vídeo É nóis Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau